Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Iniciamos então hoje a nossa leitura quaresmal com o livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Eu vou começar aqui. Eu estou... O meu livro é... É um livro da edição da Paulus. Tá certo? O Diálogo foi traduzido nessa minha versão por um irmão espiritual de Santa Catarina. O dominicano... Deixa eu ver o nome dele aqui. Frei João Alves Basílio. Dominicano como a... Santa Catarina de Sena, né? Ambos filhos espirituais de São Domingos. Eu vou começar lendo algumas coisas do prefácio do tradutor. Vocês sabem que eu não gosto muito desses prefácios dos livros clássicos da nossa religião. Esses prefácios modernos. aliás, evito às vezes lê-los. Mas esse prefácio tem coisas interessantes. Não só sobre Santa Catarina, mas também sobre... sobre essa obra. Para a gente ter ideia de qual o caráter da obra que nós vamos ler aqui durante a quaresma. Então, o prefácio tem uma citação inicial de um tal Emílio Rádios, que eu não sei quem é. Então, diz a citação. Santa Catarina de Sena é mãe e não filha do seu tempo. Os seus seguidores, homens e mulheres, chamavam-na de mama. mãe era uma virgem convicta que fizeram voto de castidade desde a infância. Mas poucas mulheres possuíram como ela o sentimento da maternidade. Então, essa aqui é uma caracterização boa da Santa Catarina. Geral, mas boa. então, aqui o prefaciador e tradutor ele dá uma pequena cronologia de Santa Catarina que é uma é um resumo da da sua vida. Então, para a gente aproveitar mais o livro, é bom que a gente tem ideia da vida dessa extraordinária santa e mística do século 15, né? Então, nós estamos aqui antes da reforma, né? Então, ela nasce em 1300, desculpe, século 14, 1347. note, ela nasce como a vigésima quarta filha de um casal, vigésima quarta filha de um casal, Tiago e Lapa Benincasa. Esse casal, então, teve como vigésima quarta filha Catarina, que nasceu em Sena. Com seis anos, ao regressar de um passeio à casa de sua irmã casada, Boa Aventura, é favorecida com uma visão extraordinária de Jesus. Seis anos, né? Revestido de paramentos pontificais, o divino mestre pairava no ar, majestosamente, sobre a vizinha igreja dos padres dominicanos. consta-nos que não muitos dias depois, a precoce criança fez o voto de nunca se casar. Então, é uma alma escolhida mesmo, né? Por Deus. Na adolescência, a família começou a pressioná-la para que se embelezasse um pouco, com vistas a um futuro casamento. A instâncias da irmã Boa Ventura, Catarina concordou, notando, todavia, que tal comportamento lhe diminuía o fervor do coração. Assim, vindo a falecer de parto aquela irmã, a Boa Ventura, né? A jovenzinha se arrependeu do pecado entre aspas cometido e voltou às suas costumeiras orações e austeridades. Quando a mãe lhe apresentou certo dia o nome de um pretendente para as núpcias, sua reação foi decidida. Tomando uma tesoura, cortou as tranças da longa cabeleira, que era o orgulho da família. A mãe Lapa deu-lhe como castigo todos os dias, como castigo todos os serviços domésticos. Catarina obedeceu até o dia em que o pai fez valer sua autoridade e permitiu à filha continuar sua intensa vida de oração, no quartinho mais isolado da casa. Eu imagino que um quarto isolado dessa casa era uma preciosidade, com 24 filhos. anos, né? Então, em 1362, então, ela tinha três, quinze anos, né? Depois de várias tentativas aos quinze anos, Catarina Benincasa entrou para a ordem da penitência de São Domingos. Era uma associação religiosa, formada quase somente de viúvas que, vivendo em suas casas, dedicavam-se à oração comum, ao cuidado dos doentes e ao auxílio material dos pobres. Era a ordem terceira de São Domingos, né? Simultaneamente, aos primeiros passos no apostolado, a jovem Mantelata, esse era o nome popular dos membros da associação, dessa associação da ordem da penitência, por causa de um manto negro que traziam sobre as vestes. Catarina passou por grandes experiências místicas. 1367, com vinte anos, a fervorosa moça já se impusera na cidade natal de Sena. Semanalmente, dirigia uma reunião pública de exortação, oração e ensino, com a presença de muitos leigos, religiosos e sacerdotes, no hospital de Santa Maria de la Scala. De tais reuniões nasceu a famosa família catariniana, cujos membros a acompanharam até a morte. Dotada de poderes supranormais, a jovem Mama impressionava quantos delas se aproximavam. parecia ler nas consciências e tinha sempre a solução justa para os mais difíceis casos. Até as religiosas do mosteiro de Santa Marta, em Sena, mandaram-lhe um convite para que fosse aquele convento dirigir uma exortação às monjas. Impedida por seus muitos afazeres, Catarina não pôde ir, mas fez escrever-lhes uma carta que felizmente chegou até nós e que contém já as linhas mestras do pensamento catariniano. As cartas nós vamos falar um pouco depois aqui quantas cartas ela escreveu e quantas foram as que sobreviveram. A Santa Catarina já nessa época já demonstrava claramente que que era uma alma escolhida por Deus. As pessoas percebiam. 1370 ela tinha 23 anos. Neste ano deu-se um fato místico que mudou a vida de Catarina sua morte mística. Conforme nos conta o Beato Raimundo de Capua que é o grande biógrafo dela seu confessor e primeiro biógrafo num êxtase Catarina morreu e ouviu as seguintes palavras de Deus abre aspas para Deus a salvação dos homens exige que tu voltes à vida mas não viverás mais como até agora o pequeno quarto não será mais tua costumeira moradia pelo contrário para a salvação das almas deverás sair de tua cidade estarei sempre contigo na ida e na volta levarás o louvor do meu nome e a minha mensagem a pequenos e grandes a leigos clérigos e religiosos colocarei em tua boca uma sabedoria a qual ninguém poderá resistir conduzir-te em diante de papas de bispos e de governantes do povo cristão a fim de que por meio dos fracos como é do meu feitio eu humilhe a soberba dos fortes fecha aspas para deus isso é uma transcrição da biografia que raimundo de cápoa escreveu a primeira biografia dela biografia que todos os outros biógrafos consultaram e consultam até hoje então de fato a partir daquele dia catarina começou a sentir-se abre aspas como que outra pessoa fecha aspas naquela época o sumo pontífice morava em Avignon na França e deixara como responsável pelo estado pontifício na Itália o cardeal legado Pedro Destin este para reprimir as pretensões políticas do duque de Milão fizeram aliança com a rainha de Nápoles e o rei da Hungria e entregara a um general inglês John Rockwood a chefia das tropas pontifícias Catarina então já em contato com grandes teólogos júris consultos e artistas de cena percebeu o perigo da guerra entre esses príncipes cristãos como solução pacificadora idealizou a realização de uma grande cruzada contra os muçulmanos e começou a enviar longas cartas longas cartas mensagens a todo mundo no cúmpito geral de suas missivas possuímos então olha que coisa impressionante 23 endereçadas a papas 19 a cardeais bispos e prelados 13 a reis e rainhas 6 a comandantes militares 29 as senhoras da alta sociedade 15 a artistas 12 a juristas e médicos 16 a membros da própria família 32 32 cartas a discípulos 17 a irmãs da ordem da penitência 17 a monjas 47 a frades e eremitas 34 a monges 9 a sacerdotes do clero secular 11 a membros de associações leigas 23 a mercadores e artesãos 20 a destinatários diversos como se vê foi uma atividade epistolar fantástica para uma jovem mulher de 20 30 anos que só aprendeu a escrever nos últimos dias de sua vida que viveu em tempos nos quais os meios de comunicação eram rudimentares então ela não sabia escrever né e ela aprendeu a escrever por 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 milagre né nos últimos dias da vida ela não escrevia ela ditava né ela ditava para os seguidores dela que copiavam tem alguns nomes dos seguidores delas aqui mais mais pra frente nós vamos ver por esses tempos a fama de Catarina chega a corte papal de avião de onde Gregório XI lhe envia uma bula de indulgências durante o mês de maio ela vai a Florença por ocasião do capítulo geral da ordem dominicana o qual lhe dá oficialmente um diretor espiritual e confessor na pessoa de Beato Raimundo de Cápua ao retornar à cena encontra a cidade sob os horrores da peste a peste negra que matou tanta gente na Europa sua dedicação para com os doentes foi total 1375 para organizar a cruzada pacificadora Catarina vai à cidade de Pisa essa sua visita ficou famosa porque foi então quem recebeu de Cristo o doloroso dom das chagas ou estigmas encontrou-se também com o embaixador da rainha de Chipre então era estigmata né este então o embaixador da rainha de Chipre este ia a Avignon para solicitar auxílios militares ao papa contra as incursões dos sarracenos Catarina não perde a ocasião e envia duas cartas àquela rainha no mês de maio está em Luca em junho retorna a cidade natal a pedido do papa com a finalidade de impedir que seus conterrâneos se aliassem com Florença então de brigas com o estado pontifício 1376 formara-se na Itália uma liga ou aliança de 80 cidades e castelos contra o poder político religioso de Roma no mês de janeiro deste ano a liga conquistou Perúdia em março Bolonha o papa de Avignon reagiu com a arma de que dispunha lançando o interdito contra Florença principal responsável pela situação privada de seus direitos de fé e de comércio a cidade toscana recorreu a Catarina de Sena queria que fosse a Avignon em nome de seu governo para negociar a paz a jovem mantelata começou mandando duas cartas a Gregório XI com sugestões sobre a reforma da igreja que o papa afastasse de seus cargos os membros apodrecidos que voltasse ele mesmo a Roma que procurasse pacificar a cristandade depois encaminhou-se para a França no dia 20 de julho foi recebida em Avignon no salão das audiências e começaram as mesmas tratativas quando chegaram os embaixadores florentinos antes de voltar a Itália Catarina encorajou o quanto pôde o papa a fim de que retornasse a Roma Gregório XI deixou de fato Avignon aos 13 de setembro então vocês imaginam que uma santa mística com os estigmas de Cristo só ficasse lá em meditação naquelas delícias da meditação imagina a atividade política dessa mulher e outra ela só ela não falava latim ela falava um dialeto então quando ela ia para essas reuniões ela levava tradutores enfim para que se traduzisse para o latim que era a língua aquela língua comum da cristandade naquele tempo então vocês imaginam a a vida é as atividades mundanas né de Santa Catarina certo uma estigmata ela ia com os estigmas né 1377 foi um período bastante sereno na vida de Catarina com uma recebeira de presente um castelo fortaleza nas vizinhanças de Sena empregou os primeiros meses adaptando para a vida de uma comunidade religiosa seguiu depois para o vale do rio Orcia com a finalidade de estabelecer a paz entre dois membros da família Salimbeni ao demorar-se numa vadia chamada de Santo Antimo viu ocorrerem acorrerem a si em multidões os habitantes daquelas montanhas atraídos pela fama de sua santidade então quatro confessores eram insuficientes para atender os peregrinos desejosos de confessar-se por essa época o Beato Raimundo de Cápua foi chamado a Roma pelo Papa e Catarina concebeu a ideia de escrever o livro O Diálogo em 1377 tá certo? ela teve o primeiro êxtase em relação a esse livro que nós vamos ler 1378 Gregório XI faleceu aos 27 de março e foi substituído por Urbano VI em Florença ainda submetida a um interdito papal a situação tornava-se dia a dia mais tensa convidada outra vez a servir de intermediária Catarina dirigiu-se para lá numa sedição popular enfrentou corajosamente um cidadão mais exaltado que ameaçava matá-la o tratado de paz foi firmado no dia 28 de julho durante os meses seguintes Catarina recolheu-se em cena onde ditou o diálogo ainda não acabara de fazê-lo quando ocorreu em Roma o acontecimento que mais deveria causar-lhe sofrimentos e que afinal a levaria a morte a eleição do antepapa Clemente VII por expressa ordem do verdadeiro papa ela foi a cidade eterna acompanhada de diversos discípulos chegando no dia 28 de novembro logo falou aos cardeais fiéis ao papa sobre a gravidade do cisma segundo quanto diz o beato Raimundo de Cápua logo depois o papa urbano VI tomou a palavra e acrescentou abre aspas vede meus irmãos como nos tornamos desprezíveis aos olhos de Deus deixando-nos tomar pelo medo esta pobre mulher nos envergonha então Santa Catarina foi lá no Vaticano para evitar o cisma do ocidente o antepapa é um papa eleito irregularmente que é o que tinha acontecido o grande cisma do ocidente já é um um capítulo a parte na história da igreja 1379 nos seus últimos 12 meses de vida Catarina ainda enviou muitas cartas de Roma aos protagonistas do terrível cisma a rainha de Nápoles ao rei da França ao conde de Fondi e outros 1380 mas a jovem sobretudo orava a Deus pela unidade da igreja no dia 15 de fevereiro ditou sua última carta ao Beato Raimundo de Capua então na cidade de Gênova entre outras coisas dizia abre aspas quando são 9 horas da manhã e eu deixo a igreja onde estive para a missa vós vereis uma defunta que se dirige a igreja de São Pedro então comece de novo a trabalhar pela barca da Santa Igreja fico ali até as 15 horas gostaria de não deixar aquele lugar nem de dia nem de noite até que pudesse ver esse povo calmo mais calmo e em paz com seu pai o Papa né o corpo não mais se alimenta nem mesmo com uma gota de água com tão grandes sofrimentos corporais os quais para mim são doces e desde algum tempo suporto minha vida pende por um fio fecha aspas ela nos últimos anos da vida ela só se alimentava com a Eucaristia né se não me engano ela ficou uns seis anos assim só se alimentando com a Eucaristia sabemos que a partir de quatro do dia quatro de março de 1380 né já não conseguiu mais levantar-se do leito em seus extras elevava a Deus fervorosas preces que os discípulos tiveram cuidado de transcrever Catarina faleceu aos 29 de abril repetindo dezenas de vezes pequei pequei senhor tem piedade de mim foi canonizada por Pio 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 segundo em mil quatrocentos no século quinze já né mil quatrocentos e sessenta e um portanto oitenta e um anos depois da morte né ela foi canonizada o Papa Paulo VI declarou doutora da igreja bom doutora não existe né doutora da igreja não existe mas o Conselho Vaticano II criou essa essa coisa né chamada doutora da igreja é então aqui é um pouco a visão geral da vida de Santa Catarina dá pra vocês perceberem um pouco a a a a a ação na vida dessa mulher né o papel dela na 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 política internacional né ela lembra um pouco né outro grande místico é da igreja que é São Bernardo de Claraval né São Bernardo também era um grande místico né tinha extras extraordinários mas também foi digamos assim o embaixador internacional de todos os países da Europa né na época dele aqui Santa Catarina é desempenha mais ou menos o mesmo papel né é e era uma mama italiana né que não sabia falar latim não sabia escrever né e e tinha e tinha vários secretários né pra escrever porque ela ditava as cartas são 281 cartas se não me engano tá que ela escreveu tem um livro já de cartas dela né traduzido é que são extraordinárias as cartas né é é uma 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 obra de santo que eu que eu recomendo muito né é pra gente ver um santo que cuja vida é é destrói uma porção de mitos que a gente tem em relação aos santos né certo principalmente nós modernos né pacifistas etc é então as cartas delas são muito muito interessantes né como que ela chama atenção né das pessoas com que com que delicadeza mas com que fortaleza né ela usa pra chamar atenção das pessoas né das pessoas assim bispos papas o próprio o próprio confessor dela né ela de vez em quando enfim puxa a orelha de todo mundo né a mama mesmo né é a mama que que ama e que bate né então consta-nos que catarina sabia ler e que nos últimos anos também aprendeu a escrever últimos anos né seus escritos cartas diálogos e orações foram porém ditados pela santa a diversos secretários em quase sua totalidade né então aqui ele vai citar nomes dos secretários né que não não interessa muito é pra nós aqui eu vou pro último parágrafo aqui dessas escritos né ao ditar catarina procedia com rapidez num processo bastante comum entre os antigos pronunciava seus pensamentos para três cartas ao mesmo tempo durante os êxtases devia ser ainda mais difícil acompanhá-la palavra por palavra disso se conclui que os secretários mais tarde se dessem ao trabalho de completar algum período e acabar pensamentos não inteiramente reproduzidos então aqui ele vai falar sobre as cartas eu vou pular isso aqui porque eu quero chegar ao nosso diálogo né e vou pular para a página aqui do meu da minha edição para a página 16 que ele o tradutor vai falar sobre o diálogo que é o livro que nós vamos ler então no mês de outubro de 1377 Catarina achava-se hospedada no castelo da família Salimbeni no vale do Orcia então ela foi lá para resolver uma briga entre membros dessa família né provavelmente no dia de São Francisco de Assis passou por uma grande experiência interior é o dia 4 né de outubro acho que é que ele fez compreender em toda sua extensão o prejuízo causado à igreja pelas lutas político-religiosas do seu tempo além disso por aqueles dias recebeu uma carta de seu diretor espiritual Frei Raimundo no qual ele expressava iguais sentimentos vivamente impressionados a santa respondeu-lhe com a carta número 272 escrita de próprio punho então ela que escreveu a carta tal carta segundo a opinião de todos os estudiosos constitui o germem de sua obra-prima o diálogo essa carta 272 na minha edição aqui do livro está num apêndice tá essa essa carta tá que nós não vamos ler porque nós vamos ler o livro né mas então ali ela digamos assim ela esboça o êxtase e também as preocupações que vão ser desenvolvidas no diálogo não sabemos com precisão as datas que delimitam a composição desse livro o Beato Raimundo diz o seguinte abre aspas quase dois anos antes da morte o céu lhe revelou a verdade com tal clareza que Catarina se viu obrigada a difundi-la por meio da escrita e pediu a seus secretários que permanecessem prontos a transcrever quanto quanto saísse de sua boca logo que a vissem entrar em êxtase o diálogo foi então escrito por meio de êxtases então é uma é uma obra completamente extática né vinda de êxtase assim em breve espaço de tempo foi composto um certo livro que contém o diálogo entre uma alma que faz quatro pedidos ao senhor quatro pedidos e o próprio senhor o qual lhe responde instruindo sobre numerosas e úteis verdades isso é o que o Beato Raimundo de Capa fala na sua na sua na sua biografia fecha aspas pra ele toda a questão se põe a respeito daquele em breve espaço de tempo que fala Raimundo então aqui se discute o seguinte quão breve foi esse espaço né então tem uma discussão teológica histórica desculpe se foi em uma semana se foi em alguns meses então fala aqui a professora Juliana Cavallini na introdução com que apresenta o texto crítico do diálogo resume as suas investigações dizendo abre aspas as hipóteses sobre o espaço de tempo durante o qual Catarina teria editado seu livro variam como se sabe de um máximo de mais ou menos 13 meses de outubro de 1377 a outubro ou novembro de 1378 a um mínimo de 5 dias de 9 a 13 de outubro de 1378 a última hipótese que coloca o início da obra entre dezembro de 1377 e a primavera de 1378 e o seu acabamento em agosto ou outubro de 1378 de maneira alguma contradiz os dados externos que conhecemos encontra até confirmação uma estrutura do diálogo assim como hoje claramente nos aparece de tal estrutura resulta que o livro não foi composto em poucos dias todo de uma vez mas durante um espaço de tempo bastante longo resulta ainda que a partir de um núcleo fundamental foram feitos sucessivos acréscimos sem se perder aliás até fortalecendo a unidade do livro está certo? então aqui também fala que o livro não tinha Santa Catarina não deu títulos subtítulos às partes do livro que isso foi acrescentado depois pelos comentadores do livro etc nas edições críticas que o livro passou a receber essa titulação ela ela foi sendo consolidada como uma titulação digamos oficial embora a numeração de parágrafos já tinha sido anteriormente feita a primeira coisa que foi feita foi a numeração dos parágrafos e aqui na minha edição ainda tem a numeração antiga dos parágrafos então vou ler mais uma parte aqui dessa introdução para a gente terminar essa parte então aqui é muito importante a gente perceber o caráter do livro diz o nosso tradutor aqui realmente o livro de Catarina é um diálogo entre uma serva e Deus Pai né Deus Pai primeira pessoa da Santíssima Trindade tá certo então ela está diretamente dialogando com Deus Pai e todo o livro deve ser a gente nunca deve perder isso de perspectiva então Deus Pai sendo que cada fala ou discurso introduzido sendo cada fala ou discurso introduzido por uma apresentação redacional de um terceiro locutor vocês vão ver como é que é isso para facilitar a divisão do livro não aqui não não aqui é só só evidências da tradução tá certo então esse é o a santa e esse é o livro tá certo então agora o livro começa com uma com uma descrição de santa catarina em terceira pessoa tá certo então eu estou agora na minha na minha na minha edição na página 23 eu não sei como é que é a edição de vocês eu vou ler só esse princípio aqui pra gente ter ideia do tom do livro tá catarina em vigília noturna item 1 item 1.1 é pelo amor que o homem se une a deus estava certa pessoa arrebatada em grandíssimo desejo da glória divina e da salvação dos homens ela começa como são paulo né começou aos gálatas na carta dos gálatas conheço um homem que subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que são impossíveis de descrever mais ou menos assim que são paulo fala né então estava certa pessoa arrebatada em grandíssimo desejo da glória divina e da salvação dos homens exercitara durante algum tempo na prática da virtude vivendo habitualmente na cela do autoconhecimento para melhor conhecer a Deus presente em si mesma vocês vão ver que ela vai bater nessa tecla do autoconhecimento e o Deus Pai vai falar sobre isso também quem ama procura seguir a verdade e revestir-se dela não existe porém melhor modo de saborear a verdade e de ser por ela iluminado que a oração humilde e contínua baseada no conhecimento de si e de Deus tal oração une o homem a Deus nas pegadas de Cristo crucificado identifica-o com ele no desejo na afeição na união amorosa identifica-o com Cristo crucificado com ele no desejo quer dizer na vontade na afeição nos afetos na união amorosa Jesus parece afirmar tudo isso quando diz abre aspas quem ama guarda as minhas palavras e eu me manifestarei a ele será uma só coisa comigo e eu com ele cita os evangelhos fecha aspas em outras passagens bíblicas ainda encontramos expressões semelhantes que revelam ser verdade o seguinte pelo amor o homem torna-se um outro Cristo alter Cristo um outro Cristo para explicar-me melhor recordo de ter ouvido de uma serva de Deus que estando em oração tudo em terceira pessoa estando em oração o senhor não lhe ocultou seu amor pelos seus servidores mas o revelou dizendo entre outras coisas abre aspas usa tua fé e fixa o pensamento em mim verás a dignidade e a beleza do homem mas além da beleza que lhe provém da criação presta atenção nestes que estão revestidos com a roupa nupcial da caridade adornados com tantas e tão belas virtudes eles se acham unidos a mim pelo amor se me perguntarem quem me perguntarem perguntares quem são assim continuava o doce e amoroso verbo direi que são um outro eu eles destruíram a vontade própria revestiram-se da minha vontade uniram-se a ela a ela se conformaram fecha aspas realmente é pelo amor que o homem se une a Deus então é essa é a primeira parte aqui do do livro veja o que ela está ela está descrevendo em terceira pessoa tudo isso aconteceu com ela obviamente então essa última parte é muito interessante que ela fala assim recordo de ter ouvido de uma serva de Deus que estando em oração o senhor não lhe ocultou o seu amor pelos seus servidores mas o eu revelou dizendo entre outras coisas aqui na como a gente está vivendo a quaresma eu vou enfatizar uma das coisas que Deus fala a essa suposta serva que é a própria Santa Catarina eles se acham unidos a mim pelo amor se me perguntarem quem são assim continuava o doce amoroso verbo direi que são um outro eu um outro eu Cristo verbo aqui que ela está falando eles destruíram a vontade própria revestiram-se da minha vontade uniram-se a ela e a ela se conformaram essa palavra aqui de Cristo é significativamente importante para nós nessa quaresma a igreja usa uma uma expressão bonita para essa conformidade da nossa vontade com vontade de Deus com vontade do do verbo de Deus que é a mortificação da vontade que é a mortificação mais difícil de de acontecer ou seja as mortificações que que se se referem aos sentidos elas são fáceis quer dizer enfim muito mais fáceis do que a mortificação da vontade quer dizer a vontade que é um atributo da alma ela é uma parte de nós que a gente que a gente considera muito nossa muito nossa e nosso senhor está ensinando aqui nessa revelação que o verdadeiro amor a ele é demonstrado quando a gente abre mão da nossa vontade para nos revestirmos da vontade dele isso é uma meditação importante da gente fazer durante a quaresma até que ponto nós estamos dispostos a abrir mão abrirmos mão da nossa vontade a vontade é uma coisa que nos define né as nossas escolhas na vida nos definem né a vontade é uma é uma coisa que a gente se prende a ela com unhas e dentes né porque é a nossa tal personalidade né então daí a dificuldade de se abrir mão dessa vontade né mas nosso senhor nos indica o caminho né do amor perfeito a ele nós só amamos perfeitamente a Deus se nós entregamos a nossa vontade a ele e uma coisa curiosa é que Deus é todo poderoso né mas ele escolheu nos dar uma coisa que ele não controla Deus não controla a nossa vontade nesse sentido é a única coisa que nós podemos dar a ele porque todo o resto já é dele né todo o resto já é dele a única coisa que ele não controla em nós é a nossa vontade né é a nossa vontade que vai nos levar e levará se não for misericórdia de Deus né ao inferno né então Deus não controla a vontade dos homens e portanto é a única prenda não é que nós podemos dar a ele porque a nossa vontade não é dele a nossa vontade é nossa então a o símbolo do amor a Deus é nós entregarmos a única coisa que em nós não é especificamente de Deus que é a nossa vontade então eu termino por aqui né nós estamos aqui na minha edição não sei qual edição que vocês tem mas na minha edição eu estou na página 24 no topo da página 24 onde a Santa Catarina vai descrever sobre as quatro petições as quatro perguntas que ela fez a Deus e que ao longo do livro vão ser respondidas por Deus Pai tá certo então as quatro petições e como que ela se oferece como vítima pra pra Deus para salvar os homens né tá certo então agora eu abro para alguma observação alguma 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 pergunta de vocês se houver bom dia a a Márcio bom dia sim bom primeiro parabenizar o psicológico essa coisa do livro é uma leitura muito boa principalmente para esse tempo né aí eu queria pedir duas questões aparentemente nada a ver com a outra mas uma é uma contextualização como o senhor começou aí vendo as as guerras os conflitos a criticagem entre os os nobres príncipes cristãos aí uma coisa também que parecia que ocorria também é ocorreu na Ibéria não sei se o senhor conhece a história do Geraldo Sem Pavor um cavaleiro português que mais ou menos rompeu com essa essa mentalidade de luta de picuinhas e politicagens aí era uma pessoa bem pragmática não se atinha muito aos mesmos ficava como todo pragmático mas afeito aos fins e é aquela coisa que os príncipes cristãos brigavam por bobagens muitas vezes por vinharias enquanto o verdadeiro inimigo mesmo ficava sem ser combatido e mesmo tanto o inimigo seja o espiritual mas principalmente o inimigo presente dos sarracenos dos mouros ou o nome que eles dessem a eles que mesmo a gente sabe que ali no Mediterrâneo a pirataria comia solta cidades à beira do Mediterrâneo eram saqueadas as pessoas eram sequestradas escravizadas vendidas e que esse geral sem favor fazia exatamente isso superava essas politicagens e partir para cima mesmo do combate e se seguissem o exemplo deles os mouros teriam sido expulsos da península ibérica antes do começo do século 13 mas aburrisse a falta de o egoísmo a vontade própria eu entro já na parte mística do ascético místico que foi da vontade própria das pessoas ou seja eles queriam defender as próprias vontades as próprias preferências e não olhavam o que era preferível aos olhos de Deus que é justamente expandir o reinado territorial de Cristo pelo menos e ajudar a expandir também o reinado de Cristo nos corações das pessoas até esse cruzado português de Gerdão que pagou vale a pena eu fiz uma pequena pesquisa sobre ele é difícil encontrar informação sobre ele porque eu descobri a partir de um caderno de turismo sobre Portugal como a Évora e tudo mais é fui investigar um pouquinho mais e ele simplesmente dobrigando com o rei de Portugal a época lá e usou seus próprios métodos que hoje a gente chamaria de guerra moderna inclusive a atuação de chamadas forças especiais ou tropas de elite ele conseguiu saquear várias cidades que hoje se encontram na Andaluzia Andaluzia espanhola ali que bom não vou estender muito aqui porque ele desobedeceu um tratado dos príncipes e alguns o rei de leão na época se encomunou lá com um príncipe islâmico para justamente eles cercarem e capturarem tanto o rei português quanto o Geraldo sem pavô deixa eu ver as bobeiras que eram desse povo e a questão que uma coisa leva a outra é esse quando a gente exatamente nega a vontade primada vontade de Deus sobre a nossa acaba dando nisso mesmo dá tudo para trás as coisas a gente deixa o campo aberto para os inimigos e aquela coisa venha a nós o vosso rei e seja feita a vossa vontade que é uma parte que infelizmente uma parte das vezes a gente não não cumpre a gente pede a Deus para que nos ajude a isso e é essencialmente é o que a gente vê muitas vezes a gente viu na política aí na parte bélica da Idade Média também muito disso tinha parte de quem como como a aceitação da vontade de Deus e a vontade pela prevaleça se eu quiser expandir esse documentário por favor se eu falo melhor do que muito obrigado o Márcio eu não conhecia essa história do Geraldo sem pavor não é muito interessante isso muito muito interessante deve ter havido deve ter havido muitos desses heróis desconhecidos na história na história da igreja principalmente nessa época que se lutava contra o Islã o Islã dominava a Península Ibérica etc não conhecia não conhecia de fato mas você me dá a oportunidade de comentar o seguinte na época de Santa Catarina Santa Catarina viveu já na derrocada da Idade Média enfim um século depois de São Tomás então aí nós já víamos que todos os acontecimentos durante a vida de Santa Catarina iam desembocar inexoravelmente claro vendo agora em perspectiva iam desembocar inexoravelmente na reforma a peste negra e o grande cisma do ocidente e Santa Catarina ela ela viveu nesse tempo e não só viveu nesse tempo como viveu o tempo quer dizer ela ela estava ali como guerreira a Santa Catarina ela era chamada de mama né mãe né e você vê como é que como é que a mãe é guerreira né eu costumo dizer que Nossa Senhora é uma general né a gente tem a piedade católica né tem o hábito de considerar a nossa mãe Maria Santíssima né como aquela criatura cheia de misericórdia cheia de enfim de todas as doçuras né que ela tem de fato tem né mas ela é antes de tudo uma guerreira porque a mãe quando vê os filhos correndo em perigo ela se transforma né então essas mães né da nossa piedade católica elas eram todas guerreiras né porque elas viam os filhos em perigo né então elas se lançavam né elas se lançavam contra qualquer tipo de perigo né e Santa Catarina foi uma dessas mães né que vivendo no tempo que viveu ela ela se dava autoridade de puxar a orelha de todo mundo não porque ela se achasse melhor do que todo mundo mas porque ela se achava mãe de todo mundo né então ela ela queria resolver os problemas né da cristandade ela queria resolver o problema do papado em avião ela queria nas várias cartas que ela escreve né ela quer a gente percebe né que ela quer salvar todos os missivistas ela puxa a orelha deles pra alertá-los para os perigos que cada um deles correm né as ciladas as ciladas do demônio né então esse espírito viril né que a gente vê em várias mulheres ao longo da história né santa jana da arque e por aí vai né as rainhas né as santas rainhas nós vemos também no no antigo testamento né as figuras femininas do antigo testamento eram todas viris né é e vocês vão ver que Deus vai falar sobre a virilidade aqui no diálogo né então essa essa virilidade acompanhada da rendição da vontade a Deus é que faz com que essas figuras brilhem na história né porque vejam elas tinham uma vontade de ferro né santa catarina tinha uma vontade de ferro mas porque a vontade dela era vontade de Deus né a vontade dela era era cativante né era impossível né que um que um bispo que um legado papal que mesmo o papa né que reis príncipes rainhas não se se dobrasse a a essa figura de santa catarina né uma camponesa né uma mulher simples né porque ali não era bem é a quer dizer quando se ouvia santa catarina de cena é como se a gente estivesse ouvindo Deus mesmo porque a vontade dela estava submetida a Deus né e a gente fez isso em todos os santos na verdade né que se submeteram a sua vontade a Deus e faziam e tinham uma vida agitada e é mundana e de várias reuniões e de várias viagens etc mas eles estavam cumprindo a vontade de Deus né então é isso isso foi perdido pra nós hoje né assim nós só temos capacidade de reviver isso através dessas leituras né essa essa esse esse acordo né entre a vontade do homem e a vontade de Deus né é ela se perdeu hoje né é hoje a gente pergunta que a gente faz quando a gente ouve isso assim como que a gente sabe a vontade de Deus né como que a gente descobre isso por exemplo se um homem quiser submeter a sua vontade a Deus como é que ele faz né os modernos nos perguntam isso isso nunca tinha passado pela cabeça de ninguém antigamente né nunca porque os homens eram viviam dentro da igreja né e dentro da igreja a gente sabe a vontade de Deus a gente pode não querer submeter a nossa vontade a vontade de Deus mas a gente sabe né então a igreja é nesse tempo de quaresma né todo ano ela insiste nisso na nossa conversão né o que é a conversão se não você entregar a sua vontade a Deus você dirigir a sua vontade das coisas criadas para o criador converter é isso né é mudar o caminho né converter é virar né converter é você estar num caminho e fazer uma curva a curva tem que ser da vontade a curva tem que ser da vontade não é do intelecto não é da sensibilidade a curva tem que ser da vontade né e e esse livro é interessante porque para quem ainda não entendeu né a vontade de Deus vai ficar claro aqui através dessa revelação qual é a vontade de Deus o que que Deus pretende falando de forma moderna né qual que é o plano estratégico de Deus para nós né assim o que que ele pretende para a nossa vida né o que que nós devemos fazer para para converter a nossa vontade né conversão é um ato de vontade né nós temos que fixar isso é porque assim é e aos métodos que se usa para conversão da vontade que a igreja nos ensina a metodologia da igreja não é na quaresma principalmente é das das penitências da esmola né é das orações é enfim são todas metodologias pedagógicas que a igreja nos ensina mas tudo isso com a finalidade de converter a nossa vontade né que é a única coisa que Deus não controla a única coisa agora voltando ao aspecto que você falou Márcio dos sarracenos né dos muçulmanos você vê você vê esse conluio né de príncipes católicos com muçulmanos isso evoluiu muito na época da da reforma né o Lutero proibiu os príncipes leais a ele né de ajudarem o papa a combater os muçulmanos a não ser que o papa desse a eles a liberdade de ser protestante os príncipes alemães principalmente né isso foi terrível né o Carlos V se não me engano né imperador do saco império romano teve que dar uma concessão aos príncipes alemães para lutar contra uma frente muçulmana que estava invadindo a Europa né enfim esse conluio essa o Lutero dizia que era era preferível se se vergar aos muçulmanos que se vergar ao papa então o que ele estava dizendo é o seguinte é que sejamos escravizados pelos muçulmanos mas não pelo papa né e os príncipes seguiram isso né então isso aí é uma enfim é é a própria definição de traição né mas isso enfim ocorreu por causa da vontade né os príncipes tinham vontade própria se orgulhavam muito dos seus reinados né e não abria mão disso para para se dobrar a vontade do nosso senhor né o Leandro tá que escreve aí mas não apareceu nada aqui ainda pra mim viu Leandro tem alguém que queira fazer outras observações Leandro que estava escrevendo 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 eu sei então tá bom gente é Deus espague a paciência a presença a participação né e amanhã a gente retorna retoma a página é 24 24 aqui da minha edição eu não sei como é que estão as edições modernas desse livro sinceramente eu não sei eu vou mostrar aqui eu tenho essa edição aqui da da Paulus né enfim no diálogo tá certo é uma com uma capa bem New Age né desejo a capa já do livro já não já não nos nos atrai muito não mas enfim é o que nós temos né hoje então tenham todos um um santo dia fiquem com Deus em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José rogai por nós São Felipe Neri rogai por nós Santa Catarina de Sena rogai por nós Nossa Senhora de Fátima rogai por nós em nome do Pai do Filho do Espírito Santo amém